E-Excel, desde 1986 se aperfeiçoando na arte de fabricar pranchas. Com os profissionais mais capacitados do segmento, utilizamos a tecnologia GST, Digital System Design, para alcançar perfeição e alta performance desejada por clientes exigentes como você. Contamos com uma equipe composta por profissionais de altíssima qualidade, que gostam e se dedicam no que fazem. Sempre pesquisando e testando os melhores materiais, buscando qualidade e desempenho para sua prancha. E-Excel, as melhores pranchas de surf do mercado. Uma obra de arte lapidada. Velocidade. Projeção e resistência ao seu alcance. Nós fabricamos os foguetes e você é nosso piloto de prova. Encomende já a sua prancha e faça parte de um seleto grupo de surfistas. P-Excel, uma prancha exclusiva para você. Acesse nosso site e confira. www.pixel.com.br E-Excel, uma prancha exclusiva para você.